A paróquia São Pedro Apóstolo recebe a visita que deve durar por 30 dias de dois freis. São jovens ainda na caminhada de formação. Freicaia de São Paulo, nascido na capital paulista, conta o principal objetivo que esses estágios têm para a formação. Esses estágios é para enriquecer a nossa vocação, conhecer novas frentes de evangelização, novas paróquias, novos frades que são bastante na nossa província, na ordem, e conhecer povos diferentes, pessoas diferentes, para ajudar nessa evangelização. E o foco mesmo é isso, conhecer as nossas paróquias a mais, conhecer novas que são bastante, não ficar somente nas casas de formações. E o foco é esse justamente, para enriquecer a nossa vocação, para aprender mais. Freio Herculano é da Angola, ainda não conhecia a região, mas recebeu com alegria a notícia de que viria a Pato Branco. Revela que a ação dos frades no seu país é de grande importância. As frentes franciscanas, assim, na minha caminhada, estão sendo, assim, uma experiência para mim, porque é a presença do próprio Deus e do Espírito Santo. E também isso me inspira tanto quanto, assim, será para os meus trabalhos na frente, tanto na minha experiência como estudante, isso se torna muito importante, porque é uma experiência que ajuda tanto espiritual, humana, e também para ajudar, para contribuir, não só para a igreja, mas também para a sociedade. E a presença dos frades lá, nesse caso, se tornou uma presença muito importante para o povo angolano e para nós, como formandos. E essa presença, assim, é muito enriquecedora, e está se tornando enriquecedora, e vai ser sempre assim, desse jeito. E quando a gente chega aqui no Brasil, quando o povo vê que nós somos fruto dessa missão, o povo se sente muito alegre, porque os frades, como presença lá, contribuem bastante, e sempre será uma contribuição, assim, para a sociedade angolana, para a nossa própria realidade.